E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres de Claros, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez aqui, o novo herói, como vocês podem ver, que vai chegar pra gente também, tá? É do mesmo evento do crossover aí, com o anime Hakishasa Street Então, fica ligado, se liga nessa gameplay aí, é muito da hora Pra vocês verem todos os detalhes aí do herói, se vai valer a pena vocês comprarem ou não Se vocês vão querer adquirir esse herói ou não, tá bom? Tô trazendo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, não se esqueça de favoritar o vídeo, tá bom? Que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube Se inscreve, ativa o sininho aí E deixa nos comentários o que vocês acharam do herói, o feedback de vocês, que é muito importante pra mim, tá bom? E se quiserem, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram é arroba torresjbr Lá você acompanha todos os bastidores da minha vida, do canal, enfim, eu posto bastante coisa lá É muito interessante pra gente interagir lá e conversar Então, fica com o vídeo, com a gameplay aí, e eu tô vazando daí Fui! Tamo junto, obrigado galera! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.